Essa história começa quando eu tinha 15 anos de idade e eu me apaixonei por um cara bem mais velho do que eu. Ele tinha 28. Nós dois morávamos nos interiores de Minas Gerais, mas em cidadesias uma do ladinho da outra e não no mesmo município, sabe? O que que aconteceu? A gente começou a conversar, ele era divertido, ele era amigo da minha mãe, ele tinha amigos mais velhos. Inclusive um dia ele me convidou pra poder ir pra casa dele, eu fui de Uber porque não tava caro, conheci ele, conheci a amiga dele, a amiga dele tinha 20 anos. Nos tornamos amigas, nossa, e ela era super legal e super divertida. Eu tinha um pouco de ciúmes dela com ele, mas não tinha como provar, não tinha nada demais, então eu tentava ser madura pra lidar com a situação. Até que um dia, quando a gente fez 5 meses de namoro, eu descobri que eu tava grávida. Foi um choque, porque eu era muito nova, né? E fiquei com medo do que poderia acontecer. Enfim, eu acabei contando pra essa amiga. Ela me acompanhou, ela achou o máximo a gestação, inclusive se convidou pra ser madrinha da minha filha. E é claro que eu aceitei, porque eu gostava muito dela e ela tava sempre do meu lado. Aí um dia eu tava em casa e eu recebi uma mensagem de um fake no Facebook. E esse fake falava que o meu namorado, quando eu não estava lá na cidade dele, ficava com a tal amiga. E que ele tinha prova, porque a tal amiga contou tudo pra ele e ele tinha todas as provas, prints e tudo isso. É claro que eu fiquei muito magoada e decidi terminar com o pai da minha filha, né? Falei, não, não quero mais, fiquei muito mal com tudo isso. No começo, foi tudo muito difícil, porque eu muito nova, jovem, sozinha, grávida. Mas eu não abaixei a minha cabeça, não. Eu continuei com a cabeça erguida e segui em frente. Aí um dia eu tava bem tranquila, conheci um rapaz numa cidade bem próxima da minha também, assim, de interior. A gente começou a conversar, a conversar. Ele soube que eu tava grávida, mas ele disse que não se importava, que ele queria me conhecer mesmo assim. Eu fiquei muito feliz com isso, claro. Ele me chamou pra conhecer a casa dele, eu fui, eu conheci. E eu sério, me apaixonei por ele de cara. Além dele ser muito carinhoso, ele era muito trabalhador e muito bonito também. Então eu me encantei com ele, sabe? Com a família dele, fiquei muito feliz. Depois eu voltei pra casa. Com o tempo também, ele veio conhecer a minha família. E de cara, todo mundo gostou dele, completamente diferente do outro. Porque ninguém ia com a cara dele, era um saco. Todo mundo amou muito ele. Com seis meses a gente fez o chá de beber. Ele me ajudou com tudo. Ele esteve do meu lado em todos os momentos. O pai da minha filha nem perguntava como é que ela tava. Agora, em contrapartida, meu namorado beijava a minha barriga. E detalhe, quando eu conheci ele com quatro meses, eu nem barriga tinha. Eu sempre fui muito magrinha. Minha barriga começou a nascer lá pro final do quinto mês pro sexto, sabe? Então demorou muito. Então ele acompanhou a minha barriga crescendo, eu desenvolvendo como mulher. E ele sempre esteve do meu lado. Teve uma vez que eu tava com oito meses de gestação e fui pra casa dele. E aí eu comecei a sentir muitas dores. Ele foi, me levou no médico. Quando nós chegamos lá, descobri que eu tinha dilatado dois dedos já de centímetros. Então eu já tava em processo de parto. Eu fiquei muito preocupada e com medo, porque minha filha nasceu prematura. Mas graças a Deus deu tudo certo no final. O parto foi incrível. O meu namorado, que não é o pai da minha filha, ficou o tempo inteiro do meu lado. Ele assistiu o parto, ele pegou ela no colo. Enfim, ele ficou comigo e cuidou de mim em todos os momentos. Hoje minha filha tem dez meses, eu moro com ele. Eu quero casar, eu quero ficar eternamente do lado desse homem. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Me assumiu grávida, assumiu minha filha. O pai da minha filha não liga pra saber como é que ela tá. Não se importa. Sabe, ele tentou virar atrás de mim uma época, mas eu não dei bola pra ele. Porque realmente eu encontrei um homem que vale a pena, que me valoriza. E que eu quero ter sempre do meu lado. E eu entendi uma coisa muito importante. É que pai, não precisa ser de sangue. Oi, Maquete, tudo bem? Ó, uma análise muito importante desse vídeo é que homens quando são mais velhos, 28, 29, 30 anos de idade, e eles começam a ficar, se envolver, se relacionar com meninas muito novas. Você vê aí meninas de 12, 13, 14, 15, 16, se envolvendo com esses homens mais velhos. É porque esses homens mais velhos sabem que ele vai conseguir controlar essa menina mais nova. Porque ela ainda, digamos, ela é inocente. Ela, eu sempre falo, existe em três estágios da mulher. Estágio 1, 2 e 3. O estágio 1 é a menina inocente. É a menina que nunca namorou. Que nunca se relacionou. Que quer viver em prol do relacionamento. Que ela vai deixando de ser ela pra viver a vida do cara. Faz várias coisas erradas. Porque ela é inocente. Ela vai deixando a emoção tomar conta da razão. Então, quando esses homens mais velhos, um homem mais velho, se envolve com a menina mais nova, é por esse poder em cima dela. Poder de manipulação, poder de controle, autoritarismo de uma forma abusiva, enganosa. Ele usa palavras para manipulado, tipo, ai, mas você vai assim, poxa, você sabe que eu te amo tanto, tem tantos ciúmes você usar isso. Uma forma de enganar, manipular isso, tem todas as idades. Mas um ponto bom dessa história, que eu achei importante relembrar e bater aqui com vocês, que eu não sei se a gente já falou sobre isso, é que esse comportamento já foi comprovado, tá, gente? Não tô falando besteira, não. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que, sim, existem homens legais. Existem homens de alto valor. O que é um homem de alto valor? Que ele tem uma boa cabeça, que ele tem uma boa criação, que ele tem bons valores, que tem princípios, que sabe valorizar e ter responsabilidade com o sentimento de uma mulher. Tem homens que não tem nada disso, não tem uma boa criação, não tem nada disso, mas ele tem vontade de ter. Então, quando ele encontra uma mulher, que ele possa construir alguma coisa. Ele busca se desconstruir como homem para se reconstruir o tempo inteiro. Então, existem, sim, pessoas boas. E esse homem é uma prova disso, né? Ele veio, ele amou essa mulher, essa criança, independente da história, do passado. E todo mundo tem oportunidade, pode passar por isso. Basta acreditar que merece, que vale a pena, e se colocar nesse devido lugar. Se essa menina, ela tivesse ficado chorando, lutando atrás do pai, correndo atrás, brigando, batendo no portão, e perdendo o tempo dela, a vida dela, e o valor dela, atrás desse homem, que não tem valor nenhum, ela vai diminuir o valor dela, e ela não vai conseguir atrair um homem de alto valor. Porque um homem de alto valor quer valorizar uma mulher de alto valor. Então, não é feio se ver uma mãe solteira, não é feio se ver uma mãe solteira, é feio ver qualquer mãe, ou qualquer mulher, se desmerecendo por conta de um homem, se destruindo por conta de um homem, se desvalorizando por conta de um homem. O importante é sempre ela se manter no valor, para ela atrair um homem de valor também. Fechou? Muito linda essa história, que massa que essa família seja abençoada. Se você também já passou por isso, deixe nos comentários, curta, comenta e compartilha, se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo.